Eu gosto dessa vida que me estraga e sou pobreza Que me estraga e sou Que a binda não esperam só Não vão se arrepender Com o neném aguardem só Não vão se arrepender Elenco da pasta vir pra te animar Elenco da pasta vir pra te agradar Pra te animar Só mexeram, só mexeram Só ficaram, só ficaram, só ficaram com o meu prato Arroz, feijão, só mexeram no meu prato Arroz, feijão, só mexeram no meu prato Não sei se quem que mexeu no meu prato Que só tinha um bocado Me dançou um arroz com feijão Porque esse prato me põe relaxado Vocês já não se mentem Gostam querer se exibir Podem comer o bolso vivo E me meteu um arroz com feijão aqui Sim, senhora É, é, é bom É bom e é curioso Arroz com feijão Prato saboroso Quanto masquite e apetitoso Eu tenho o meu Tu tens o teu Mexeu no meu Por quê? É tu mudei É tu um gás aqui e de lá Se Angola produz Por que é que temos que se roubar? Ok Mais uma vez Angola Music Eu sou o Chuclas de Mura Yuri Boltona Silva João Sou um dos membros do Elenco da Paz Faço parte dessa grande família Que é chamada Elenco da Paz É um projeto É, puramente angolano Que não concerne o estilo Kuduro E a malta vem a longo tamborões Assim, o trato dos burgueses, não é? Há muito tempo a trabalhar em pro Kuduro E prova disso, os trabalhos foram benéficos Os prêmios que a malta andou a arrecadar Durante essa nossa trajetória Como o Elenco da Paz E pretendemos, não é? Fazer uma história Porque o projeto tem continuidade Estes meninos brilhantes, não é? Daqui fala Pai Gazilha É que é o operativo ativo da Operatividade Ativada Pedro Miguel Simão Rosada Elenco da Paz Elenco da Paz, para mim É uma família que, vou dizer, o meu colega Elenco da Paz me viu a crescer Praticamente, eu tinha uma música nova Que é titulada Merengue da Nani Uma música que eu fiz em homenagear a Nani Depois da música Merengue da Nani Apareceu o empresário que é o A produtora Tichorre em Dakar Quando se fez presente lá o Pai Gazilha Participei do projeto Elenco da Paz Surgiu essa música Arroz com Feijão Que meteu o grupo até onde está Então não tenho muito a dizer Ok pessoal, daqui é o Mário de Santo E aqui é o Capaduvaes É músico integrante do Elenco da Paz Eu sou para dizer que o Elenco da Paz É um grupo muito, muito bom mesmo Estou aqui também, estou nesse grupo Para dar a garra para a nação Angola inteira Estamos a trabalhar para isto Angola de parabéns para o bem da nossa nação Angola de parabéns para o bem da nossa Angola limpa, limpa, avança Angola limpa, limpa, para sempre Angola limpa, limpa Angola limpa, limpa Eu só quero bom dia, bom dia Eu só quero boa tarde, boa tarde Eu só quero boa noite, boa noite Porque de graça só se dá bom dia Vou dar uma volta para esta Angola Para esquecer as malambas dessa vida A nossa nação é bonita Portanto meu povo cá ninguém duvida Angolanos gritam paz Paz e harmonia Fiquem ligados na sintonia Mamã, papá Vou dar uma volta com a Zanorte Conosco tá tudo um bote Muximau, aminga, saquidila Ao saindo de casa, passar pro salo Me deparo com o meu vizinho Nós como tínhamos conflito Eu não tinha como lhe saudar Mas depois só me concentrei O excelente bom dia lindem Bom dia meu caro vizinho Merengue, 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 merengue é da nani Merengue, merengue, merengue é da nani Ai, o dela vi Dança merengue, ai, o cococinho Dança merengue, tem boi de ritmo Dança mais ritmo Tem boi de ritmo Dança mais ritmo Obrigado Vem, eu pra aqui, me matar a saudade Mamá, cadê então? O que é isso? Abroxo, confeixão Fecharei no frio Vem, eu pra aqui, me matar a saudade